Música É o senso que o Seminário Internacional nos permite deixar. O senso do aprendizado, do compartilhamento daquilo que aprendemos e a vontade de fazer cada vez mais para que a cidade se desenvolva a partir das suas crianças. Música Mejor que podían esperar en sua vida, estar sobre o pecho de sua mãe. Eu usei como uma metáfora para indicar o que deveria ser a cidade dos meninos. Ser sempre a este nível de satisfação para os meninos. Me gusta tanto esta ideia que seja Juntiaí o centro, o núcleo de uma rede brasileira. Porque tem muito para ensinar, uma escola de como fazer o projeto. Ha sido um baño de cariño também para nós. É uma cidade muito calida. Além de todos os êxitos do projeto, Hemos recebido muito afetão. Música 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 Música